Fala galera, e aí beleza? Hoje mais um vídeo aí pra vocês Hoje o vídeo é pra mostrar aí o Limpa Couro da Car Top Car, tá? É uma marca muito boa aí que vem fazendo parceria com a gente E mostrando aí ótima qualidade aí nos seus produtos E um preço muito convidativo aí pra galera Que tem interesse em comprar um produto bom Com um preço bem legal aí de mercado Tá? Esse daqui é o produto que eu tô mostrando pra vocês Ele já vem com aplicador, tá? Além do aplicador, a única coisa que vocês vão precisar comprar a mais É um pano de microfibra O meu banco ele tá relativamente limpo Porque eu limpei faz pouco tempo Mas eu quero ver, eu vou passar aqui pra vocês pra mostrar O produto em ação E também pra mostrar pra vocês aí O modo de aplicação do produto, tá? E também falar pra vocês se o produto tem um cheirinho bom Se ele vai deixar um acabamento legal no banco de vocês e tudo mais Sempre antes de usar, dá uma chacoalhada no produto, tá? Porque às vezes ele tá muito tempo em cima de uma prateleira, em algum lugar E aí é bom sempre dar uma misturada A aplicação do produto Pode ser direto no banco E aí depois É só esfregar Com o pano É bem simples mesmo A aplicação desse produto Bem fácil E vamos ver como é que fica o resultado aí Tem algumas manchinhas de leve no banco E eu vou mostrar pra vocês também a cor do pano, tá? A cor que o pano vai sair aí Depois de limpar Porque a cor que vai sair o pano também Diz muito se o produto limpa mesmo ou não Esse produto ele serve pra qualquer tipo de couro De banco de couro, tá? Então se você tiver um couro caramelo Você pode usar Se você tiver um couro cinza Você pode usar Se você tiver um couro preto Você pode usar Se você tiver um carro com couro branco Você pode usar também Tá? Ele serve pra todas as cores de banco de couro Ele não tem restrições Sobre isso E ele pode ser aplicado Em todas as partes que tiverem É... Todas as partes aí que tiverem Couro no carro Como descanso de braço Vocês podem aplicar Encosto de cabeça Encosto de braço da porta Se for de couro Vocês podem aplicar também Tá? Vocês podem aplicar em todos os lugares Que for de couro Dentro do carro de vocês Tô terminando já aqui A limpeza Do banco do motorista Ele tava até que relativamente limpo Porque eu limpei faz pouco tempo Com outro produto Mas Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo O pano saiu preto também Que o pano ele é amarelo Mas ele tá mais escurinho já Ele já tá mais... Mais sujo Dá pra ver Vou mostrar pra vocês aqui, ó Em detalhe Pra vocês terem uma ideia melhor Metade do pano limpo E metade do pano sujo, tá? Aqui como vocês podem ver, ó O pano tá bem sujo E aqui pra cima O pano tá bem limpinho, ó Vou dividir aqui na câmera Pra vocês verem, ó Como saiu sujo o pano E o banco, ó Ficou bem, bem limpinho, ó Não tem nenhuma marquinha de sujeira Nenhuma manchinha no banco, ó Ele ficou bem clarinho, tá? Nota 10 do produto Alta qualidade aí Com preço muito, muito bom mesmo Eu indico Vale muito a pena esse produto Espero que vocês gostem aí do vídeo Essa é mais uma parceria aí Com a Car Top Car O link Da loja deles online Vai tá na descrição Pra compra do produto E os telefones pra contato também Tá bom, galera? É isso aí, galera Esse daqui é o produto Mais uma vez Pra vocês verem A embalagem dele Na hora da compra Pra vocês garantirem Que é o mesmo produto É isso aí, pessoal Abraço a todos Espero que vocês gostem aí Tchau